Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Ritmo da queda de emprego diminuiu em fevereiro. A PAI agora é centro especializado em reabilitação. Refis da Prefeitura de Gramado tem desconto de multa e juros. Rede Lagueto é a marca de hotel preferida dos gaúchos. E saiba mais sobre a Festa da Colônia na entrevista com a gestora do evento, Paula Kohl. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Cicred pioneira. 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com Medicina de Olhos. Recebendo a todos como a família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Ritmo da queda do emprego em Gramado diminuiu em fevereiro. Depois do fechamento de 460 vagas de trabalho em janeiro, o ritmo de desaceleração da economia de Gramado diminuiu um pouco em fevereiro. No total, foram 21 empregos fechados, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Com isso, o acumulado do ano é de 481 empregos formais a menos. No acumulado do último ano, porém, o saldo de empregos é positivo. Foram criadas 803 vagas de trabalho entre março de 2022 e fevereiro de 2023. A PAI agora é centro especializado em reabilitação. Foi oficializado segunda-feira a instalação de um centro especializado em reabilitação tipo 2, junto à PAI de Gramado. A partir de agora, o governo federal aportará 140 mil reais por mês no projeto. Com a instalação do centro, o gramado passa a ser referência para 16 municípios no atendimento especializado de pessoas com deficiência física ou intelectual que precisam de reabilitação com uma equipe multiprofissional. Essa equipe é composta de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e enfermeiros. Refis da Prefeitura de Gramado tem desconto total de multa e juros. Já está em vigor o refis da Prefeitura de Gramado, que tem descontos de até 100% sobre juros e multas nos tributos em atraso. A maior vantagem é para o contribuinte que aderir ao programa até o dia 30 de junho e pagar o débito à vista. Neste caso, haverá desconto de 100% sobre multas e juros. Já quem parcelar em até seis vezes terá um desconto de 70%. Pesquisa aponta que Lagueto é a marca de hotel preferida dos gaúchos. A Lagueto é a marca de hotéis preferida no Rio Grande do Sul, segundo a 25ª edição da tradicional pesquisa anual Marcas de Quem Decide. A Lagueto é a marca líder na lembrança de gestores de negócios e autos executivos do mercado gaúcho na categoria hotel da pesquisa. O único estudo que mede tanto a lembrança quanto a preferência, diferenciando a razão da emoção há 25 anos. Para o CEO Diego Cáceres, a conquista deste reconhecimento é motivo de orgulho e gratidão. E o reflexo do comprometimento e dedicação de toda a equipe Lagueto em proporcionar uma experiência única e inesquecível aos hóspedes. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. Como previa a meteorologia, a quarta-feira foi de céu nublado em Gramado. Para esta quinta-feira, véspera de feriado, há 70% de chances que chova. A temperatura se diferencia dos últimos dias. A mínima deve ficar em torno dos 13 graus e a máxima diminui, podendo chegar a 18 graus. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. Abril também é o mês que tem Festa da Colônia em Gramado. Abril e maio. E para falar um pouquinho mais da festa mais original de Gramado, está aqui comigo a Paula Kohl, que é a gestora da Festa da Colônia dentro da estrutura da Gramado Tour. Prazer em tê-la no programa, Paula. Nossa, o prazer é meu, Mirô. Um privilégio poder falar a respeito da Festa da Colônia, né? Para os teus telespectadores, pelo pessoal que curte, que gosta da cidade e principalmente gosta da Festa da Colônia, né? A Festa da Colônia é a festa mais querida pelos gramadenses e a mais original. Ela é a queridinha dos gramadenses, ela é a festa que enaltece e que traduz muito do que é a nossa colonização. Afinal, a gente traz aí toda a história da colonização de Gramado. A gente enaltece as nossas agroindústrias, o nosso interior. Então, é uma festa de muito orgulho para o gramadense. Uma coisa, a data da festa é de 27. De 27 de abril agora, né? Faltar pouco para ela começar, até dia 14 de maio. O pessoal comenta que gramado geralmente é muito caro, né? Virou meio que uma verdade absoluta. Mas a Festa da Colônia tem preços bem populares, né? Fale-nos um pouco mais. Sim, Mirão, a Festa da Colônia, ela tem, além da farta gastronomia, além de uma mesa super bem servida, ela tem valores extremamente atrativos, ou seja, o almoço, esse ano, por pessoa, ele vai estar 50 reais. Crianças de 6 a 10 anos é a metade do valor, até 5 anos isento. É um fogão super sortido, cheio de receitas, bem lá da nossa colônia. Delicioso. Na área cultural, o que teremos de atrativo? Mirão, esse ano a gente trouxe para a programação cultural, além dos nossos corais, da programação de danças típicas, programação mais folclórica. Nós estamos trazendo bandas de nome, assim, para o evento, e já está todo mundo só esperando as datas, bandas como La Montanara, bandas como Chopin, Brilhação, além, é claro, Mirão, de todos os nossos artistas gramadenses que a gente faz questão de enaltecer dentro das nossas programações. Desfile de carretas terá esse ano? Sim, vamos ter, é o segundo e o terceiro sábado da programação da festa, o nosso tradicional desfile de carretas. Esse ano eu estou super empolgada porque a gente já tem a confirmação de mais de 25 carretas, então ele vai ser um desfile longo, vai mostrar bastante do que é essa cultura dentro da festa da colônia. Quantas localidades do interior participam da festa da colônia? Mirão, todas as nossas linhas têm participação, são mais de 30, e a festa, ela envolve, para tu teres noção, de trabalho lá no, não digo em casa, não digo na propriedade, eu digo lá mesmo, mais de 200 pessoas. Ou seja, ela gera o emprego, ela enaltece a produção, ela escoa a produção das agroindústrias de gramado, e isso é uma coisa que nos deixa muito contentes e muito orgulhosos de mostrar o que é a potência do interior de gramado. A festa da colônia, aliás, foi importante para manter o nosso agricultor no interior e hoje virou uma potência, porque se tem dezenas de agroindústrias. Sim, Mirão, e cada vez mais elas estão se atualizando, se modernizando, e o estudo e o apoio que a Secretaria de Agricultura tem dado para essas agroindústrias, especializações, junto ao SEBRAE, enaltecer esse turismo rural que a Secretaria de Turismo faz super bem no comando da Roselena, Rafael Ronsoni, através da Secretaria de Agricultura e Obras, sempre dando apoio para essas agroindústrias, o Eliezer sempre lutando por eles, sempre tem um curso, alguma coisa, e isso, eles estão se sentindo muito empoderados, né? E então, eles também investem na sua produção, isso é sensacional. Paula Col, gestora da Festa da Colônia, vamos aguardar com ansiedade aí o início do evento e muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, Mirão, agradeço muito a oportunidade de poder conversar aqui contigo e quero convidar, de 27 de abril a dia 14 de maio, vem se deliciar conosco na Festa da Colônia. Está feito o convite, você que está aí em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, fica a dica, a partir de 27 de abril, a Festa da Colônia em Gramado. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado Clínica de Olhos.